Tudo dele é sucesso, é impressionante. Mas é uma coisa que eu quero falar, antes de nós chegarmos nesse CD do Crapudo, eu gostaria que você matasse a jarada, foi da música de escamanhada, até que você incidia lá no Instagram sobre isso, né, velho? Sim, acho que foi em 2016 que eu postei um vídeo. Em 2016? É pra você que você ia em 2018, 17, velho? Caramba! Não lembro, acho que foi isso aí, porque foi na época que não lançou a música do Se Pegar, Você Chora, o Saúde da Cebola. Tem até na data no YouTube. Aí eu gravei uma guia pra ele, que eu fui até, Bruno tava até no dia, que foi inclusive, Thierry me chamou pra poder levar Bruno lá no dia, que ele tava com a música top pra Bruno, que Bruno lançou e teve até um resultado bacana. Só que aí no meio do caminho ele quis gravar um vídeo, como se fosse uma guia, né, pra mostrar pro compositor, que foi da música Disco Arranhado. E aí ele foi e mostrou essa música pra César Minotti e Fabiano. Eles gravaram, não sei se você viu, eles gravaram essa música. Inclusive, depois que a música estourou, hoje em dia os caras também voltaram a trabalhar essa música, que eu tava vendo um anúncio no Instagram com ela. Rapaz, impressionante essa música aí, porque ela teve um resultado bacana pro César Minotti e Fabiano, e aí logo em seguida, Malu gravou. Eu lembro, né? A música, né? Você vê que Malu não gravou agora, tem um tempinho já que ela gravou. Tem tempo, tem tanto tempo que ela gravou essa música, que agora ela gravou dois videoclipes, que antes já teve um videoclipe dos caminhoneiros, e agora ela foi lá e gravou de novo, acho que saiu em 2019. Isso, isso, isso mesmo. E foi uma música de saída dela, assim, uma música, pelo menos eu conheci o som dela através dessa música, numa rocha, né? Aham. E aí, Thierry, em 2019, gravou também a música. Eu pensei que Thierry não tinha gravado ela, velho. Gravou no CD do Caracudo. E a música estourou também com Thierry. Impressionante, a música vem estourando com o César Minotti e Fabiano, veio com o Malu, e aí veio com o Thierry, e agora veio com o Malu de novo. Porque eu acho que quem menos fez sesso com ela, eu acho que foi César Minotti e Fabiano. Se ele fez, eu acho que ele fez mais lá pro lado de Goiânia, pro lado de lá. Foi, foi mais pro lado de lá, foi. Não chegou aqui muito com ele. Não chegou com força, né? Não, não. E você vê que Malu agora, ela lançou uma versão funk, e aí a música estourou novamente. E é bem capaz dessa música estourar de novo em outro tempo também. É por isso que eu falei, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre as músicas antigas que estouraram, aí eu falei da música, porque, cara, eu fiquei assim e falei, mano, é possível. E a música, depois de vários tempos, que a música estourou semana passada, ela ficou em segundo lugar no Spotify das músicas mais ouvidas da semana. E uma música que você vê assim, quando a música fala, eu falo muito pras pessoas que estão compondo também, que música, quando ela fala de amor, nunca é passageira. É, é verdade. Nunca passa. Porque assim, hoje em dia as músicas estão sendo descartáveis pelo fato das pessoas descartarem ela, porque música romântica, ela nunca passa. E quando a música é boa, velho, ela não tem prazo da qualidade não, velho. Isso é doido. Tem, não. E você vê, assim, que Thierry é um cara que é fora do normal compondo, porque a música dele, você vê, ó, aí o resultado dessa música descartanhada. É uma música que, pra mim, nunca vai passar. E ele sabe o que é sucesso, ele sabe fazer sucesso, isso aí que é impressionante, velho. É, quando o cara tem o dicionário do sucesso, é foda, velho. O cara já tem a guia certinha, sabe onde é que mora, velho. Não, ele, ele, não é normal, não. Eu falo com ele direto, isso aí não é normal, não, velho. Mas aí, aí veio um CD cracudo de dois mil e... Dezenove. Dezenove. Dezenove.